Doutor S, eu gostaria de clarecer uma dúvida aqui com o senhor. Vou contar um pouco da minha história, eu quero contar um pouco da minha história, tá certo? Eu sou de origem rural, eu vim da roça, e aos 22 anos de idade eu vim pra cidade grande. E chegando aqui, comecei a estudar, aí fiz um concurso público, hoje eu sou servidor público concursado, efetivo. Me diga uma coisa, doutor S, eu gostaria de saber. Esse tempo que eu estava lá na roça, porque eu nasci e me criei na agricultura, só vim pra cidade, como eu falei, aos 22 anos, 22, 23 anos de idade. Esse tempo aí, eu posso levar aqui pro meu serviço público, averbar no meu serviço público e somar pra minha futura aposentadoria? É possível fazer isso, doutor S? Dá pra você me explicar, por gentileza? Olá, eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e hoje aqui no nosso canal Papo Previdenciário, eu vou esclarecer essa situação do Sr. Francisco, que assim como ele, muitas outras pessoas podem se encontrar numa situação como esta, né? Ou seja, o cidadão ou a cidadã atualmente é servidor público, né? Servidor público concursado, efetivo, seja federal, estadual, municipal. E essa pessoa, muitas vezes, acontece que teve origem rural, né? Origem campesina, rurícula. As pessoas que nasceram e se criaram até um determinado tempo, lá na roça, no sítio, e aí depois vieram pra cidade, como é o caso do Sr. Francisco, e ele quer saber se esse tempo que ele passou na atividade rural, né, comprovado, se ele tem como averbar no serviço público que ele está atualmente, pra somar para a sua futura aposentadoria. E a resposta é sim, Sr. Francisco, para o senhor e para tantos outros que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. É possível, sim, levar, averbar tempo rural no serviço público, né, pra aquele servidor. Essa averbação é feita através de um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Essa CTC, o cidadão, a cidadã, tem que requerer junto à Autarquia Previdenciária, ao INSS. Você faz o requerimento desse período, né, comprovando esse período de atividade rural. É importante deixar claro, desde já, que existem alguns períodos de lapso temporal que eles precisam ser indenizados, né, indenizados. Ou seja, se você quer levar um tempo rural, um tempo que você trabalhou em atividades rurículas, e esse tempo é compreendido antes de 1991, não é indenizado. Certo? Antes de 1991, você comprova esse período, averba na CTC, pedindo lá no INSS, e não precisa pagar, indenizar. Se for um período que você queira levar para o serviço público, e esse período é abrangido após 1991, de 1991 pra frente, aí esse período tem que ser indenizado, tá certo? Parece a contagem recíproca, tem que ser indenizado. E esse cálculo dessa indenização é 20% sobre o atual salário desse servidor. Digamos que você seja um servidor público concursado atualmente, e você ganhe, por exemplo, R$ 2.000, e você quer levar 12 meses e foi depois de 1991, quer levar um ano que você comprova a atividade rural. Então, você pega esse valor de R$ 2.000, que é o seu salário atualmente, como servidor público, 20% dele, 20% de R$ 2.000, vai fazer uma conta rápida aqui, dá R$ 400, vezes 12 meses, aí você multiplica, e aí você vai indenizar os cofres da Previdência Social com alíquota de 20% sobre o salário atual que você ganha, e aí você multiplica pelo período que você quer levar. Eu falei o exemplo, 12 meses, pode ser 24 meses, né? Porque é 2 anos, 3 anos, o tempo que for levar. O que é importante deixar registrado nesse momento é que o período, só repetindo, após 91, ele tem que ser indenizado, tem que ser pago aos cofres da Previdência. Se você quiser levar um período que você era agricultor antes de 91, não precisa indenizar, precisa utilizar os documentos que comprovem esse período, né? E requerer junto ao INSS a CTC, certidão de tempo de contribuição para fins de averbação lá no serviço público, tá certo? É possível essa situação e muitas pessoas que se encontram nessa situação podem exercer esse direito, tá certo? Essa é a nossa informação de hoje e até o nosso breve encontro.